o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Nós estamos de volta com mais um teste a cegos Com o nosso jurado do Devoz Que diz, Devoz, que diz Vamos conhecer mais um participante Os jurados já viraram a cadeira Vamos conhecer mais um participante Vem aí Meu nome é Pedro Pedro Henrique, tenho 15 anos Moro em Florianópolis, Santa Catarina Eu gosto de jogar futebol Jogo videogame com meus amigos Eu gosto de tocar tromplete, sax, bateria, trompla e piano E hoje eu vou arrebentar, vou cantar música De Zé Neto e Cristiano, seu polícia Vou cantar música de Zé Neto e Cristiano Vim com a minha mãe Rita Tenho certeza que os jurados vão virar a cadeira pra você e vão Tá firme? Tô Eu vim pra ganhar Boa sorte Bem-vinda a Devoz, que diz Muito obrigado Será que os jurados vão virar a cadeira pra seu filho e Rita? Eu acho que vão Eu venho confiante, vou arrebentar Eu vendo Devoz, muito nervoso Eu agora tô confiante e vou arrebentar Seu polícia que eu separe ressentimento De paixão vou tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tô reclamando o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mãe de amor tá o que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Compreenda por favor Seu polícia que eu separei recentemente De paixão vou tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tô reclamando o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Eu som do carro no talo Mãe de amor tá o que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Me afogando no álcool Eu som do carro no talo Mãe de amor tá o que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Bem-vindo com seu nome príncipe Meu nome é Pedro Henrique Pedro Henrique Você tem quantos anos Pedro Henrique hein? Eu tenho 15 anos Você é da onde? Eu sou de Florianópolis Santa Catarina Ele é de Florianópolis Santa Catarina Parabéns Você tá no time de Brau É você tá no time de Brau É você tá no time de Brau Seja bem-vindo Vamos levantar Ele tá no meu time Agora todo mundo Mão pra cima Jaiô Jaiô Isso mesmo Parabéns Você é uma estrela Muito obrigado Mamãe eu consegui O garoto tem um talento Aí ó Eu fiquei com Você ficou Como Fiquei com medo De ele não virar a cadeira Pra mim Ninguém deles Mas Brau Pelo último momento Ele virou pra mim Tô muito feliz Seja bem-vindo Devoz que diz Muito obrigado Depois dos seus jurados Os técnicos jurados Viram a cadeira Depois do comercial Vamos continuar com teste Teste a cegas No The Voice Kids Até daqui a pouquinho Devoz que diz Devoz que diz Até daqui a pouquinho Depois do intervalo Continuação dos testes A cegas Devoz que diz Gente Amém Amém Mais que meia Um tempo que Não se recebe Um tempo que De caminete Será A qualidade vai Surpreender De caminete De caminete De caminete Amém